Olá pessoal, tudo bem? O assunto do vídeo de hoje é o seguinte Ô sol, vê se não me esquece Ou melhor, que eu não me esqueça de ti Fiquem em casa, fiquem em casa, é o que estão dizendo por aí Ficar em casa fazendo o quê? Contando os infectados e os mortos pela televisão? Esse confinamento compulsório precisa ser bem direcionado para evitar o surgimento de outras doenças, como por exemplo a depressão As pessoas precisam ficar algum tempo em casa, sim Mas elas precisam ser orientadas a não esquecerem do sol Infelizmente, o sol está sendo esquecido pela mídia O sol é um desinfetante A presença mais intensa dele reduz os casos de gripe Isso já está comprovado cientificamente Pegar sol ajuda a fortalecer o sistema imunológico E também funciona como um antidepressivo Por essas razões, ele não pode ser esquecido Sugerimos que sejam tomados banhos de sol De 15 a 45 minutos Todos os dias que forem possíveis Sem o uso de protetor solar Já que o protetor bloqueia a formação de vitamina D pela pele A quantidade de sol necessária varia de acordo com o tom de pele Pessoas mais claras precisam de menos sol do que as pessoas de pele escura Varia também de acordo com a estação do ano Com a hora do dia Com o grau de nebulosidade do dia E também com a localização geográfica Nas cidades que estão mais afastadas da linha do Equador As pessoas precisam tomar mais sol A exposição solar excessiva deve ser evitada Deve-se evitar que a pele fique rosada ou vermelha Depois da exposição solar Desejamos pra você uma excelente saúde Tudo de bom Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Oh, só um vez se não me esquece E me ilumina